Você disse chocolate, 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 chocolate Amigo, comer, comer e dormir, e cagar, tá com a garganta 4 mais 4 4 mais 4 Vai pra mim 4 mais 4 Fala ligeiro 5 Acertou 11 mais 3 11 mais 3, 13 Acertou 1 mais 1 1 mais 1, 2 2 mais 2 3 Acertou 4 mais 5 4 mais 5 24 Acertou, miserável Deixa eu ver 7 com 7 7 Acertou, miserável Deixa eu ver 5 mais 6 5 mais 6 Fala alto 16 Acertou Como é que ele ensinou, velho? 3 mais 3 3 mais 3 Ó, eu tenho... 3 mais 3 23, né? 2 e 3 Quanto? Quanto? Ó, tem um 2 Ó, tu falou 3 mais 3, né? É Aí eu tiro esse daqui Aí eu fico com 2 e com 3 Então fica quanto? É, parece ser... Como é que eu falo, é... Como é que eu falo, é... Esqueci... 17 É... 2... É... 1 com mais... 1 mais 5 1 mais 5? É Eu tenho 5 mais 1, né? É Eu tiro um... Fico com 15 Acertou, bebê De fala, é, é pra você? Aqui é pra você, é pra aprender É... Entre no site www... Conta O cutom, BR Saber as contas Sinais Alô, galera do WhatsApp E aí, galera do WhatsApp? É nóis Fala mais sim, mais sim Alô, galera do WhatsApp, é nóis Ó, gente, eu vou falar aqui, é... Como fala? 20 mais 20 20 mais 20 Ó, dizer Uma mulher fala assim, é... Ô, menino, é quanto... Uma tigirina Aí eu fico... Eu fico com 20 Aí eu dou... 15 de... 15 de... De volta da mulher Eu dou 15 de... Tu tá vendendo melancia, né? A melancia é quanto? 3 reais Aí... Aí eu tiro um, fico com... 2 de troco Eu chego pra comprar melancia Tu tá vendendo a melancia de 3, né? É Eu te dou os 3 reais, e aí? Aí eu te dou 2 reais de troco 2? É... É, bebê, te acertou Mais... Tchau! Tchau!